O segredo que nunca te falaram sobre a loteria. Após ver o vídeo, clique no link na descrição. Eu acho que ele deve ter feito alguma coisa mais muito séria pra essa menina sair fazendo isso. Porque, ó, vou te falar, pega o histórico aí, não é só os boleiros, não. Treinador também leva, tem uma galera que leva aí. E a turma de casado e de soteiro, pode botar, eu não vou dar o nome aos bois, mas... Tem jornalista que leva também? Jornalista. A galera, todo mundo leva, gente, eu vou te falar. Aí você vai dizer, tem uma coisa normal, vou te falar, é uma coisa normal, atletas que jogam na Europa, levarem meninas do Brasil pra lá, agora, anormal é sair o escândalo de estupro. Falar assim, pô, o Neymar o primeiro daquilo... Pra todos. Hã? Pra todos. Se você é um lateral direito desconhecido... Não, eu vou te falar. Cristiano Ronaldo, Neymar, Ness. Se pegar, ó, ó, se pegar... Cristiano. Ó, se pegar a relação... Ó, se eu pegar a relação aqui, da três seleções brasileiras, viu, e ganha a Copa América e ganhou o Mundial. Uma galera já levou. De pancada, tô falando. Agora, ninguém nunca surgiu com o caso de estrupo, né? Ó, o primeiro, o nosso menino. É diferente. Ó, tem um monte que é casado agora, você não pode falar, mas, ó... Fala, vai, meu Pedro. Eu já levei seis, rapaz, ó, eu já levei seis, amiga. Seis, e nunca tem problema nenhum. Levei seis, tô falando seis. Tá no meu amigo, ó. Vai, vai, vai. Vem aqui, vem, vem, vem aqui, ó. Cadê a Linha, aquela? Cadê a Linha, aquela? Cadê a Linha, aquela? Cadê a Linha? Ó, sabe onde eu joguei? Paris Saint Germain também. Eu vou até contar o dia que eu levei. Vai contar detalhes, Júlio? Brasil... Detalhes, não. Meio dia, pode falar agora? Não, pode contar a história, mas só não pode fazer detalhes. Daqui a pouco eu sei que você vai chamar o comercial cinco pra um, então dá cinco minutos, dá tempo pra contar tudo. Não, pode falar. Até o detalhe como foi, as roupas, tudo. Não, isso... Ó, jogou Brasil e Colômbia pelas eliminatórias, eu lembro a data como hoje, ó. Quinze de novembro, feriado, Brasil e Colômbia, eliminatórias pra Copa de 2002. Foi uma parada, então. Gol do Roque Júnior, o Monobito do Vaiano, jogando, jogando e tal. No dia seguinte, eu tinha direito a dez passagens de classe executiva, mas minha família é da Bahia, minha mãe nunca quis sair lá de Salvador, Nazaré. Então, eu digo, tinha essas passagens, troquei por econômica, cinco e levei seis. Levei seis, levei seis comigo, papai. Vai pra Paris, falou Paris, todo mundo quer ir. Pô, quando eu falei Paris, o pessoal, pô, aquela... Aonde tem um arco do triunfo, tem uns cavaleiros de Napoleão ali, tem aquele quadro bonito de Mona Lisa. Aquela torre, aquela torre cheia de ferro, eu digo, é esse lugar aí mesmo. E tem mais, tem o rio Sena. Aí mesmo tem o rio também, bora. Levei uma barca comigo. Seis. Chego no aeroporto. Seis moças, é isso? Seis amigas. Certo. Ninguém foi estupado, todo mundo feliz. Não tô falando que o Neymar fez isso. Ó, cheguei e conto que Galvão Bueno no aeroporto, eu falei pras meninas, ó, não fala comigo, que o Brasil ontem foi uma catástrofe, a gente fez o gol aos 48 e só falta agora o Galvão Bueno e o Paulo Coelho me vê com seis mulheres e vai dizer que eu não tô nem aí pra seleção. O mago, o Paulo Coelho, o mago? Tava também, eu lembro que o Paulo Coelho tava também. Beleza. Aí o Galvão olhou assim e falou, vou apetar, quanta mulher bonita. Eu falei, é, deve ser tudo modelo, deve tudo ir lá em Paris, né? Mentira, tá tudo no bonde comigo. Beleza, entramos no avião, professor, entramos no avião. Primeira classe, classe executiva e classe econômica, todo mundo vai, também me ouvindo, jantei, dormi, acordei em Paris. Só que quando você vai pegar a bagagem, é tudo igual, a classe econômica, a classe executiva, primeira classe, que eu tô lá pegando as bagagens, a menina vem em mim e fala, patrão, aonde tá as bagagens? Galvão Bueno, né, pra mim de guerra, a gente tá lá em Paris. E aí, eu levei essas mulheres, eu morava em Saint-Germain, 15 quilômetros de Paris. Pô, aí, aí eu passeava ali na Pizza Pino, levava ali no Arco do Triunfo, no Obelisco, todo mundo deslumbrado. Eu vi essas mulheres, ficou uma semana com a minha casa, e eu falei, gente, ninguém sabe fazer um macarrão aí, não? Que macarrão? Tamo em Paris. Você levou as meninas aqui lá pra fazer macarrão? Eu queria fazer agora, eu queria fazer agora, vamos sair pra jantar. Um macarrão é uma coisa mais fácil, jogou um água quente, botou, já sai daí, tira um abraço, bota uma manteiga e come. Não, não, tamo em Paris. A próxima que você for, eu peço a Palmeirinha com você. Tamo em Paris. Levei, fui na casa de embaixadores em Paris, foi no Parque de Príncipe, todo mundo veio, voltou feliz, não deu confusão nenhuma. Essa é uma das minhas histórias, eu sou solteiro. Tem um monte de cara que leva. Só que o nosso menino, ele deve ter feito alguma coisa muito grave pra essa mulher ficar assim, fala. Agora, falando sério, não é novidade. Se não fosse ele, se não fosse ele, seria aportado. Se você pegar os moleiros do truque de jogo na Europa e sentar a roda pra conversar, você quer dizer, o que foi que o cara fez, cara? Que a gente faz isso direto e nunca deu problema nenhum. Não, ele tá tendo a solidariedade do time, tô. Eu tô falando que é normal mesmo, é normal. É normal, mas minha pergunta é se fosse outro jogador, se fosse outro jogador, seria cortado. Seria cortado. Agora também tem qualquer outra truque que é cortado. Vem quando a Copa América, vocês lembram muito bem que Edilson fez embaixada, que foi coisa dentro de campo, não foi nada envolvendo o moleque, foi cortado, e o Ronaldinho entrou no jogo contra a Venezuela. Quem cortou? O professor Lucha. Ele sabia o que aconteceu? Não, eu tô falando das embaixadinhas. Não, 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 eu sei, mas ele sabia o que aconteceu? Com Edilson? Foi dentro de campo, Palmeiras e... Mas ele não sabia, não. Porque não é só pra Paris que leva o gente. Leva pra fora de uma surda, né? Não, não, você tá entendendo. Não, não, mas aí o auxílio técnico falou, teve, ah, é, teve. Por aí, você não tá entendendo. O Edilson foi cortado, né? Da embaixadinha. Da embaixadinha. Aí você falou que lá... Você tá dizendo que por muito menos. Quando ele chegou no hotel... Por muito menos. Por muito menos. Por muito menos. O que aconteceu aqui? Rapaz, eu vou te falar, ó... Primeiro, primeiro é o seguinte, ó... Eu não vou condenar, assim, Neymar por antecipação, porque você tem que escutar o outro lado. Eu acho que ele fez alguma coisa muito grave, porque, ó... Quando eu te falei aqui, Sampaio, é comum e normal, jogadores brasileiros... Você vive na Holanda, só tem cada coisa, cada nave. Você vai na Rússia, só nave espacial, cada gata, os caras a gente leva daqui do Brasil.